Eu não sou mesmo me apaixonado por mim Me envolve em casa, o seu desejo é poder te ouvir Conhecei a verdade, a verdade, o que te dará Conhecei a verdade, a verdade, o que te dará Conhecei a verdade, a verdade, o que te dará Conhecei a verdade, a verdade, o que te dará Conhecei a verdade, a verdade, o que te dará Conhecei a verdade, o que te dará Qual é a verdade da mente ou libertarіз? Qual é a verdade, a verdade ou libertarіз? Qual é a verdade ou libertarý? Se você fez a verdade, a verdade é o que Deus está Deus é a verdade, Deus é o que 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 Deus está Deus é o que Deus é o que Deus é o que Deus está Deus é o que Deus é o que Deus está Deus é o que Deus é o que Deus está